Olha gente, um jovem de 24 anos diz ter sido vítima de violência em uma abordagem da polícia, isso lá em Ceilândia. Tariq Augusto conta mais sobre essa história pra gente. Tá aqui ao vivo já na tela. Boa tarde, Tariq, pra você. Boa tarde, Glaucia. Todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal Local. Esse jovem é Marlon Afonso. Ele é empresário e disse que estava voltando de uma compra quando estava estacionando a moto na garagem de casa que fica no setor O de Ceilândia e foi aí abordado por policiais militares. Ele conta que chegou a ser jogado no chão e atingido com um golpe na cabeça. Tudo foi filmado por vizinhos. Vamos ver. Ele é acusado de não ter atendido a ordem de parada dos policiais, que após esses policiais violaram o domicílio dele, entrando sem ordem nenhuma, sem autorização do proprietário e como onde houve a recusa do Marlon de ser abordado dentro de casa, no qual ele foi vítima de aborto de autoridade e lesão corporal. Eu fui comprar um cartão de memória para mim, o meu celular lá na principal, saí de lá, vim para casa e aí os policiais vieram fazendo a abordagem. Eu estava dentro de casa, desci da minha moto, levantei a mão para cima, tranquilo, até o policial. Ele estava bastante estressado, ele já entrou para dentro, ele esmurrou o meu peito, quebrou o meu cordão e me arrastou de dentro para fora, ele me derrubou no chão e estava me arrastando de dentro para fora de casa. E esmurrou do lado esquerdo da boca. Se você quer ter respeito, você primeiro precisa respeitar. Em nota, a polícia militar disse que o motociclista estava pilotando no sentido contrário da via em alta velocidade. Foi dada a ordem de parada para ele e ele não obedeceu. Em seguida, esse homem acabou, o Marlon, acabou entrando em uma casa. Os policiais imaginaram que ele estava invadindo o local e por isso acompanharam ele e realizaram a abordagem. Nervoso, ele estava resistindo a essa abordagem dos policiais. A moto estava com licenciamento vencido e foi levada para o depósito do Detran. Sobre a conduta dos militares, a polícia disse que vai abrir um procedimento para poder apurar os fatos. O caso também é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia. Glaucia, eu volto com você. Ok, obrigada, viu, Taric, pelas informações. Ariana, coloca para mim aí, Gabrielzinho também está aí, né? Isso, solta o som aí para a gente dar uma olhada nessa abordagem aí de novo. Então, vamos lá. Ok, Gabrielzinho, volta para cá. O Jornal Local vai continuar acompanhando esse caso aí nos próximos dias.